A noite inteira até o sol raiar Ah, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolinha, eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba Quero samba porque não samba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Cep, 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 suyu E baza, zaza, zaya Mam too young Mam too young Mam too young